Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para a nossa primeira edição de notícia e novidade do nosso Vascão. E olha, sexta-feira, sua linda, bora falar de Vascão, tem negociações em andamento, tem jornalista dando pitaco e eu gostaria de mostrar para vocês o que está acontecendo até agora, por volta de meio-dia em torno do nosso Vascão. Está conhecendo o canal e agora? Aqui tem notícia e novidade com credibilidade todo dia do nosso Vasco. Já chega se inscrevendo, é só apertar o botão vermelho, ativar o sininho de notificações para você receber todos os vídeos do nosso Vascão. E não esqueça, aquele like, deixou o like? Eu muito obrigado, apresente o nosso canal. Se inscreveu? Vamos que vamos! E meus amigos, nos últimos dias o Vascão aí esteve encaminhando a saída de Martim Benítez, que estará defendendo São Paulo, inclusive já treina lá no São Paulo. No negócio, o clube tentou envolver Paulinho Boia, nós vamos lembrar disso, mas o atacante recusou e não vai estar no Vasco. Para destacar, meus queridos, que até ontem um que foi especulado no Vasco foi Everton Felipe, que estiveram falando de Everton Felipe. No entanto, o canal da Letícia Vascaínos conversou com o empresário do atleta que desconheceu qualquer investida. Até agora não veio nada para ele, pontuou o agente. Vale destacar, meus amigos, que Everton Felipe já defendeu a camisa do atleta goianiense. Por lá esteve presente em 14 partidas e não balançou as redes adversárias. Também no ano passado fez parte do elenco do Cruzeiro, mas também sem muito brilho e disputou somente nove jogos. Agora é a hora do passarudo trabalhar. Como o próprio agente já disse, não houve nenhuma conversa e tomara que não haja. Everton Felipe seria mais um daqueles contratados nos últimos anos para enchar elenco. Se não jogou bem e nenhum clube vai jogar no Vasco, não vai. Então a gente não quer. Eu espero que a diretoria não faça isso. Espero que o Alexandre Passa não aprove isso, porque é mais um para enchar elenco. É melhor usar um garoto da base, por exemplo. Então, meus amigos, Everton Felipe, segundo as informações, não houve o contato para alívio da galera, porque seria mais um jogador para enchar elenco. Eu vou comentar com vocês da forma que eu sempre comento. Se for reforço, nós vamos apoiar. Agora, refugo? Refugo não. O OneFootball continua dando show de transmissões, hein, meus amigos? Olha, você que curte o campeonato alemão e o francês, não perca tempo. O OneFootball é totalmente de graça. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Baixe o OneFootball. O OneFoot para Android e para OS é totalmente de graça. Olha, não posso esquecer jamais que você recebe também as notícias do nosso Vascão em tempo real. Baixe o OneFootball aí. Está conosco há muito tempo. É de nossa confiança. OneFootball para Android e para iOS. E é totalmente de graça. Sim, meus amigos, não é novidade para ninguém. O Vasco está em busca de reforços e tem recebido vários contatos durante o dia. São diários os contatos de oferecimento aos jogadores. Eu só acho o seguinte, olha, diante do jogo de ontem, reforçar é mais do que urgente. Mais do que urgente. A gente sabe disso. Jogadores como Thiago Reis, Tales Magno, Léo Matos, olha, mais uma vez, muito infelizes na partida. Thiago Reis recebendo oportunidades de ouro, não consegue apresentar o seu bom futebol. Tales Magno, depois daquela partida contra o Fortaleza lá, que deu a lambreta, não consigo ver mais jogar bola. E segundo as informações, chegou a oferta de um goleiro chamado Gonzalo Falcão, do Boston River, do Uruguai. A informação foi divulgada com exclusividade pela galera dos torcedores.com. O empresário, meus amigos, Luiz Nunes, confirmou a reportagem dos torcedores.com, que conversou sobre o Gonzalo Falcão com o Vasco, mas nega nesse momento qualquer negociação. Os dirigentes vascaínos, porém, eles estão avaliando, há oferecimento, mas estão avaliando. Abre aspas para o representante de Gonzalo. O jogador foi oferecido ao Vasco e, nesse momento, estamos em uma resposta da diretoria. O Gonzalo tem tudo para defender o Vasco nessa temporada. Ele tem interesse em se transferir para o futebol brasileiro. Hoje, só depende do Vasco para que uma oferta seja formalizada. Esteve revelando o representante. Luiz Nunes também disse que já teve cinco ou seis contatos com o diretor executivo do Vasco, no caso do Alexandre Pássaro, por isso ele considera que tenha boas chances de concluir a negociação, uma vez que Boston River não vai dificultar a saída do jogador, até porque vive em dificuldades lá o clube Boston River. Também esteve dizendo Luiz Nunes, abre aspas, o Boston River não irá dificultar a negociação, porque atravessa um momento delicado. Além disso, a diretoria vê com bons olhos a transação para poder valorizar o Gonzalo, que é um goleiro com grande potencial técnico e de mercado. Olha, meus amigos, que o Vasco precisa de um goleiro não é novidade. Lucão ainda precisa amadurecer, precisa treinar saída de bola. Temos que dizer a verdade. Falcão, Falcão, o Lucão não consegue, não sabe ainda sair, não era treinado para isso. Temos que ter paciência com o Lucão, meus amigos, eu sei. Mas, olha, a questão do Lucão não sair numa bola bem, tem que ser treinado isso. É um menino jovem a ser trabalhado. Esperamos que o Lucão aprenda. Agora, precisamos de um goleiro. E estamos antenados nessa questão de Gonzalo Falcão, se vai haver ou não adiantar ali essas negociações. O goleiro já tem 24 anos e existe ali esse oferecimento, mas até agora não houve o pronunciamento da diretoria vascaína. Já se inscreveu? Deixou o like? Meu, muito obrigado. E o jornalista Eric Faria, meus amigos? Ele, que é torcida vascaína, cobra muito, comenta muito, fala que ele é mulambo, duas comemorações dele. E ele esteve postando em seu Twitter as seguintes dizeres. O Vasco classificou e ponto. Jogar bem fica mais pra frente. Esse tipo de drama dá casca pra meninada e cabelos brancos pro torcedores. O 2021 em São Januário vai ser assim, tijolo por tijolo. Tá tudo no começo e o caminho é muito longo, mas os vascaínos vão precisar de muita paciência. Esteve dizendo Eric Faria. Olha, meus amigos, só lembrando, Eric, Eric, a nossa paciência já tá durando 20 anos, pra mais. Mas você disse é uma coisa, eu já falei isso. Gente, vai sangrar. É tijolo pro tijolo. O Vasco não vai jogar bem todos os jogos. E outra, nós não podemos esquecer. Nós enfrentamos a Caldense, que já vem treinando há muito tempo. O Vasco é um time ainda a ser formado. E tivemos ali felicidades como Marquinhos Gabriel jogando um bom futebol. O Zeca, o zagueiro Hernando. Então, ficaram pontos positivos. MT, que lateral é esse que tá nascendo na colina? Se é que ele vai ficar ali, porque ele joga muito também na frente, no meio campo. Sou fã do MT. Que já estão chamando de Matheus, mas é MT. Tem que voltar às antigas, botar pedidos nos jogadores, porque fica chamando de nomezinho. E o jogador some. Quantos jogadores cracaços aí eram chamados pelos apelidos e jogavam muita bola. Agora não pode ser? MT jogando muita bola. É um garoto a crescer e muito. E nós sabemos que o Vasco, queridos, é isso. É reformulação. Enquanto não tiver o time base ali, nós vamos ficar nisso. E tá se formando. E eu espero. A diretoria é preciso mais rapidez para reforçar. É visível que o elenco precisa se reforçar. E o Marcelo Cabo sabe disso. E estamos ligados nisso. E o Eric Faris teve dando seu pitaco no Twitter e já recebeu muitas críticas e até muitos elogios por isso. Mas é isso, queridos. Tá tudo no começo. E classificou e ponto. Quantos times grandes lá de fora classificam com dificuldades? E já times formados. E o Vasco está em formação. Realidade. E você olha para o banco e não vê tanta alternativa. É preciso reforçar. É preciso acordar enquanto é tempo. Meus amigos, minhas amigas. Uma ótima e abençoada sexta-feira. Coisa linda para todos vocês. Tenham todos ali uma excelente tarde. Um ótimo fim de semana. E vamos que vamos! Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto